Bem, tem muita gente ainda que tá criticando um caminhoneiro, tá falando que não tem nada a ver com a paralisação que eles estão fazendo, que a greve pra eles não faz importância. Pois bem, sou filha de um caminhoneiro e eu sei como dói não ter o meu pai dentro de casa, quando em datas, que nem ontem, dia 24 do 5, era aniversário dele. Ele tava onde? Paralisado, numa greve. Pra quê? Pra dar um sustento pra nossa família. Ele roda dia e noite pra sustentar a gente. Tem dia de pai, dia dos pais, tem dias que ele não tá aqui. Ele não tá aqui com a gente, pra comemorar. Eu apoio o que eles estão fazendo. Filha de caminhoneiro sabe o que dói não ter um pai dentro de casa, quando você quer. Tem gente que tá criticando o que eles estão fazendo. Tudo que vocês têm é por sustento deles. Eles, eles, eles trazem a comida pra dentro de casa. Eles que levam pra vocês. Não critiquem eles. Apoiem. A greve não é pro mal de vocês. Não é só pro bem deles. Eles não tão lá pra conseguir um caminhão melhor, pra conseguir comprar mais coisa pra eles. Eles estão lá pra apoiar e pra ajudar o Brasil. Não pra destruir a vida de vocês. Então não critiquem eles. Não critiquem. Eu sou filha de um... Tenho muito valor. Dou muito valor pro meu pai. Tenho muito orgulho dele. Por ele ser um caminhoneiro. Por ele dar o nosso sustento com dignidade. E é isso. Respeito. A greve. Eu apoio.